Vou falar de um fenômeno que logo que surgiu, todo mundo teve certeza de que seria um grande sucesso e melhor, perene. Cláudia Leite é a responsável. Nesse programa, você vai se deliciar com comentários inusitados, coisas que Claudinha nunca falou, mesmo porque ninguém pergunta. Família, história de vida, devoção, costumes, ética e outras conceitas mais que, tenho certeza, vão te fazer gostar mais ainda desse ícone da nova música baiana, no nome Cláudia Leite. Vamos fazer uma retrospectiva também da tua vida, essa coisa de ter nascido no Rio de Janeiro e cinco dias depois vir morar na Bahia. Vamos começar por aí, fazendo um resumo e aí a gente pega a estrada dos cinco anos pra cá. Ok, então vamos lá. Estava eu na barriga da minha própria mãe, sete meses de gravidez, decidi. Ah, sete meses. É, adiantei o processo. Adiantei o processo todo de vinda ao mundo. Aí eu disse, mãe, eu quero nascer agora. E aí foi uma loucura, porque ela desceu no Rio de Janeiro, no escala, eu tava indo pra Bahia, vindo pra aqui, porque ela queria que eu nascesse aqui. E a meu pai, a família do meu pai é toda carioca. Eles receberam minha mãe e meu pai no aeroporto e levaram pro hospital em São Gonçalo, porque ainda dava tempo, a bolsa tinha rompido, mas dava tempo. E eu atravessei na barriga da minha mãe, claro, a ponte Rio-Niterói, escoltada por dois policiais. Foi na frente, assim. Fiz contada, eu já nasci, abri no meu passado e que ela vai nascer. Tá no jeito de olhar, tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, tá no beijo, tá na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo. E cantou pequenininha, ovo, né? Cantei. Tinha uma coisa, tinha uma coisa de cantar em casa? Em todo lugar. É? Quando eu tinha três anos e não dá pra eu relatar isso me lembrando disso, porque pra mim não é memorável, mas pra minha mãe é, porque era filhinha dela de três anos de idade, que chegava no palco, em qualquer lugar, pegava o microfone pra começar. Quanto tempo você passou no Babado Novo? Oito anos. Sete anos. Eu ia completar oito anos no Babado Novo. Quando foi que começou com o Babado Novo? Efetivamente, 2003. A gente montou a banda em 2001, mas não tinha nome. A banda ganhou meu nome no final de 2002 para 2003. Eu ganhei cantora revelação no carnaval de 2003, foi quando teve uma projeção nacional, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho fora do Brasil, a perguntarem quem eu era, e eu me lembro de uma multidão de cor-de-rosa na avenida. Toda vez que eu te vejo, o meu coração dispara, perco a fala quando você está perto. Se você me pede um beijo, fico louca de desejo. Qual a estreia da carreira do solo foi ainda de... 2008. 2008 foi quando eu saí do Babado Novo, ou seja, foram seis anos quase no Babado Novo, né? No final de 2002 até chegar ali, seis anos. E eu estou fazendo seis anos agora de carreira solo, acabei de fazer. Copacabana foram um milhão e meio de pessoas à minha frente no meu primeiro show solo. Era um réveillon? Não, não, era o meu show solo. Esse é o meu DVD. Sabe o meu show solo? É o meu melhor show. É o momento onde as pessoas podem ver a minha alma desnudada. Vamos, enfim, falar desse fenômeno que foi a Copacabana. Foi incrível. Assim, o foco da abertura, na verdade, é só uma introdução ao grande espetáculo que é o futebol. Então, eu estava ali como uma jogadora entrando no campo. Tanto que eu escolhi a minha roupa, eu falei assim, eu quero homenagear o meu país. Eu sabia que ele não ia ficar tão bem de amarela, porque eu já sou amarela. Então, eu pensei, vou colocar aquele uniforme azul da Copa do Mundo e vou tacar ele cristal em cima dele, que vai dar um glamour. Boa mãe, boa família, boa mulher, boa amiga. Você viu quem é boa amiga? Boa profissional, talentosa e feliz. Obrigada. Obrigada. Subiu! Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Cheguei, cheguei! Vou dar cena madeira, madeira, madeira Chegou Claudinha Bagunceira 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 Obrigado.